Olha o bondinho da alegria, a carreta da alegria É, bondinho da alegria, passando na rua Humberto de Campos É, criançada animada, semana da criança Hoje é sexta-feira, 8 de outubro de 2021 Então, esse bondinho da alegria, a carreta da alegria Está circulando pelas ruas com as titias, levando a meninada, bacana, né? É, o dia das crianças vai acontecer na próxima terça-feira, dia 12 Que também é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida Para você do blog repórter, paulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel Instagram, paulorobertomaciel6.blogspot.com.br